Ano novo, vida nova e dívida velha. Aí, meu amigo, você tem que renegociar os débitos para a coisa não complicar. Na verdade, a Prefeitura aqui de Franca, inclusive, está alertando sobre as opções que você tem aí para fazer a renegociação de dívida de IPTU, de ISS, dos impostos referentes ao município. Eu vou lá para a redação, é claro que o Celso Kinder tem aí os detalhes e a gente também vai trazer orientação com utilidade pública para você que está nos acompanhando. Eu gosto muito dessa imagem, imagem feita aqui por toda a nossa equipe e também da Maicon Mariano Produções. E você vai acompanhando as belíssimas imagens da cidade, mas para falar da negociação de dívida. Né, Celso Kinder? Conta para a gente aí como que vai funcionar ou já está funcionando. Vamos a ela, Celso. Boa noite a você e a toda a nossa audiência. Bom, como forma de facilitar a vida dos munícipes que quiserem regularizar suas prevências de natureza tributária e não tributária, a Prefeitura de Franca tem opções diversas para o que o cidadão possa, enfim, fazer o pagamento de uma boa dos seus tributos. A natureza tributária e não tributária, a Prefeitura de Franca tem opções para a negociação e pagamento dos débitos de maneira simples e rápida. Através do setor de dívida ativa, é possível solucionar e quitar as dívidas. Obedecendo as normas legais em vigor, os débitos inscritos em dívida ativa poderão ser realizados de duas maneiras. Presencialmente, com o comparecimento da Prefeitura ou online. Bom, quem optar por fazer um pagamento online e se finaliza a negociação por e-mail, ao atendimento presencial, o contribuinte deverá comparecer no setor de atendimento da dívida ativa, modelo de documento, com foco, modelo de CPF ou CNH. Caso uma terceira pessoa que a realizar o parcelamento deverá comparecer ao setor, apresentando documento, com foco, que contém o CPF ou CNH e levar uma cópia de procuração devidamente preenchida e assinada. Pois é, vamos detalhar aqui então, para ficar bem claro para os nossos amigos telespectadores que estão nos acompanhando. Essa é uma informação que interessa muitas pessoas que têm débitos com a Prefeitura. Está aí na tela para você, aqui do JR23, a renegociação de dívidas, parcelamento máximo de 60 meses. Temos ainda também a parcela mínima para pessoa física, R$ 76,61. Para pessoa jurídica, que no caso é empresa, R$ 766,10, que é a parcela mínima para pessoa jurídica. O prazo para renegociar vai até o último dia do ano. Nesse ano, o último dia útil, 29 de dezembro. E tem o atendimento também, né, Celso Kinger? Exatamente, Samuel Cinto. O atendimento pode ser feito pelo 16-3711-9118. Olha só, 3711-9118. Ou então, 3711-9580. Ou ainda, a pessoa pode acessar pelo e-mail as informações no agendamento dívida-arrobafranca.sp.gov.br Ou dívida-arrobafranca.sp.gov.br Os horários de atendimentos aqui na sede da Dívida Ativa em Franca é das 8h30 da manhã às 4h da tarde, no período de segunda à sexta-feira. Samuel Cinto.